A TV Cidade 10, parceira TVE, valoriza o que é nosso. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui. Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade, com uma equipe que é nota 10. É a TV Cidade 10, levando livramento e riveira para o mundo. Uma TV sem fronteiras. Coleção Verão 2019, gato e sapato e sapatodos. Confira as novas tendências sem abrir mão do conforto. Crediário próprio, fácil, fácil, em até cinco vezes ou nos cartões credenciados. A maior variedade de calçados da fronteira. Verão 2019, gato e sapato, sapatodos, a seus pés. A Recofrã é delícia, é qualidade, atendimento e preços imbatíveis. Que delícia a Recofrã. Para uma refeição deliciosa, encontre os ingredientes na Recofrã. São quatro lojas para facilitar a sua vida e oferecer a você, cliente, um excelente atendimento. Com o que existe de melhor em variedade e qualidade dos produtos. Comprar bem é comprar na Recofrã. A Recofrã é delícia. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. No Centro Elétrico, você encontra tudo na linha de materiais elétricos. Trabalha também com iluminações decorativas. Um setor completo para iluminar todos os seus projetos na sua casa ou trabalho. Estil e cores que acendem ambientes. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta do Centro Elétrico. Consulte e solicite orçamento. Aceitamos todos os cartões de crédito. Centro Elétrico. Confiança e qualidade. Rua Prefeito Ogolino Andrade 836. Telefone 55 3242 1187. Hostos Roussul. A marca da confiança em combustíveis na fronteira. Oferecendo produtos Petrobras com a qualidade que você conhece. Gasolina, álcool, óleo diesel e lubrificantes em geral. Além de lojas de conveniência com tudo que você imagina. Hostos Roussul. Qualidade, agilidade e confiança. Hostos Roussul em Santana do Livramento e Rosário do Sul. Há mais de 25 anos ao seu lado. A Casa dos Colchões. Sela pelo seu sono e proporciona a você os melhores produtos em cama e mesa. Colchões das marcas Eval, Ecoflex e Gazin. Lençóis e edredons Altenburg. Cabeceiras e roupas de cama para berços. Estão à sua disposição na Casa dos Colchões. Qualidade com preços especiais. E o pagamento você realiza em até 10 vezes os cartões. Venha para a Casa dos Colchões. Bons sonhos começam aqui. Rua Uruguai 1226. Telefone 55 3243 4536. Na Casa das Lâmpadas você encontra tudo na linha de material elétrico para a sua casa, apartamento ou escritório. Fios elétricos, lâmpadas luminárias, chuveiros, além de mão de obra especializada em alta e baixa tensão. Produtos com a qualidade de quem está há longos anos no ramo. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta da Casa das Lâmpadas. Consulte e solicite orçamento. Rua Silveira Martins 381. Telefone 32437699. Você está chegando em nossa cidade? Procura por um bom local para fazer as suas refeições. Dom Cagiani Restaurante Bar Café. Ambiente agradável, cardápio variado e um tempero sem igual. Para acompanhar toda a linha de bebidas. No café da manhã, no almoço ou no jantar, prefira Dom Cagiani. Cagiani Restaurante Bar Café. O endereço mais saboroso da cidade. Santana do Livramento, Largo, Ugolino, Andrade, 126. Telefone 553241-100. Ok, grande abraço para vocês. Estamos retornando ao vivo desde a sede campestre do Clube Caixiral, popular Caxixa. Agora vamos para o jogo da Força Livre Estudiantes enfrentando o talento. Óticas Ricardo, vamos com as escalações. Alô, Círdia Le Silva. Vamos lá, Ângelo, categoria Força Livre. Vamos com talentos de campo com a seguinte formação. O goleiro é Fernando, camisa número 12. Ok, Fernando, camisa número 12 é o goleiro. O Matheus Leal tem a número 13. Mateus, camisa número 13. Bruno, com a número 8. Bruno tem a 8. Rodrigo, com a 17. 17 para Rodrigo. Roberto, tem a número 7. Roberto, camisa número 7. Júnior, tem a número 11. 11 para Júnior. E Alex, camisa número 9. Alex, tem a camisa número 9. Este, o time do talento, Óticas Ricardo. Ok, Círdia Le Silva. Vamos com o Estudiantes. O Estudiantes tem o experiente Paulo Viana no gol com a número 22. Paulo Viana, o goleiro, tem a número 22. É o goleiro. Marcos Vinícius, Marcos Vinícius, tem a número 5. Ok, Marcos Vinícius, camisa número 5. Rodrigo Cunha, com a número 10. Rodrigo Cunha, tem a número 10. Zidane, tem a número 13. Zidane, camisa número 13. João Fernando, tem a número 3. 3 para João Fernando. Mike, aliás, não. Jason, tem a número 2. Jason, camisa número 2. E ainda está me faltando apenas um jogador aqui. Jefferson, Jefferson, camisa número 7. Jefferson, camisa número 7. Ok, Sidney Silva. Dupla de arbitragem. Se repete os árbitros, o Valtinho e o Anderson Borges. Perfeito. E se expectativa para este jogo entre o talento Óticas Ricardo e o Estudiantes. O talento Óticas Ricardo ainda procura a sua primeira vitória. Estreou com derrota diante da equipe do Onze Caldas. E o Estudiantes jogou ontem e também perdeu no detalhe. No último lance, no último minuto de jogo, fazia um belo jogo com o Morena Tropicana. E acabou sofrendo uma derrota. Está aí o seu terceiro jogo da equipe do Estudiantes que tem uma vitória e uma derrota no campeonato. Perfeito. A bola já está rolando neste jogo. 2 minutos e 20. Zero para o Estudiantes. Zero também para o talento Óticas Ricardo. A bola vai para fora. A proteção ali do João Fernando. Vai para a devolução ao time do Estudiantes pelo campo de defesa. Não, não é o João Fernando. Lá pelo setor direito. Quem, Cisney? É o Jason. É a Jason. Capitão número 2. Ok. Jason. Cavanhaque. Perfeito. A bola com o time do talento. A bola vem aqui na direita. A bola para Roberto. Dominou. Preparou. Ajeitou. Dividiu com o adversário. Sobrou. Prepara. Na quarta por ali o time do Estudiantes. A bola para o João Fernando. João Fernando vai... Ele vai dar o passo lateral. Seja jogando ali com o Marcos Vinícius. Devolução para o João Fernando. Lá pelo setor de ala direita. Mete aqui na esquerda. A bola para Zidane. Na altura da metade do campo. Zidane domina. Progrede. Ajeita para Rodrigo Cunha. Atrapalhou-se com a bola. Rodrigo Cunha tenta evoluir. Tenta passar pela marcação do adversário. Apertado pela marcação. Ele recua no campo de jogo. Faz o passe ali para Zidane. Zidane coloca na frente. Mete passe para... O Geis preparou para Zidane. Chegou de trás. Concluiu errado para fora pela linha de fundo. Início de jogo. Te agrada? Quem é que está tomando a iniciativa do jogo, hein, Sidney? É, as duas equipes ainda procurando se postar melhor em campo, Ângelo. Mas o Estudiantes já ocupando um pouco mais o campo do adversário. Tentando já a exposição mínimo na partida. É, a bola para o Matheus. Matheus domina. Mete uma paralela. A bola para o Roberto pela direita. Fez o cruzamento para o Matheus. Chegou de trás. Matheus! Gol! Do talento. Óticas Ricardo. Matheus meteu o passe na direita. A bola para o Roberto. Foi no fundo. Fez o cruzamento. Matheus na infiltração. Fuzilou o goleiro. A bola para o Paulo Vianna e abre o placar para o talento. Zidane. Zidane domina. Zidane domina. Tenta evoluir. Tenta a devolução. Deu de graça a bola para o jogador adversário. Vai agradecendo por ali o time do talento com o Júnior. Júnior domina. Sofre a marcação do Rodrigo Cunha. Cunha vai para cima dele. A bola sobrou para o Matheus. Dividiu com o Zidane. Sobrou para o Matheus. Preparou. Ajeitou a bola para o Alex. Tenta a devolução. A bola bateu ali no Marcos Vinícius. Sobra para Zidane. Zidane para Marcos Vinícius. Pede a bola ao Jason e recebe. Está ali no bico da área pelo setor direito. Abertura lá na direita para o jogador que é o João Fernando. Fernando recuou a bola para o Jason. Um para o time do talento. Óticas Ricardo. Zero para os estudiantes. Força livre. É aqui na TV Web Cidade 10. Estamos ao vivo desde o Caxixa. Campo Central. Campo número 1. Numa noite de 2 de dezembro. Temperatura muito baixa. Atípica para esta época do ano. A bola com o Zidane. Zidane domina a marcação. Toda ela no campo de defesa do time do talento. A bola vem ali para o Rodrigo Cunha. Tenta uma enfiada de bola para o Jefferson. Para o João Fernando. Tentou para Marcos Vinícius. Dominou. A bola foge um pouco dele. Domina. Recuou a bola para Zidane. Zidane domina aqui pelo setor esquerdo. Já no campo de ataque. Vai para cima dele o Alex. Abertura de jogada para Jason. Domina. Prepara. Anuncia que vai chutar. Chutou de longe. A bola explodiu por ali. No Júnior. Soprou para Rodrigo Cunha. Abertura para Jason. Domina. Olha para a bola. Recuou a bola para Rodrigo Cunha. Pede a bola do Zidane. Recebe aqui pela esquerda. Alex faz a proteção. Passou pelo primeiro adversário. Imprimeu velocidade. Foi para o flanco. Opa! Chegou carregando por trás. Fez a falta. Houve a falta sim do Rodrigo em cima do Zidane. Sidney. O Zidane botava na frente. O Rodrigo foi um leve toque, mas suficiente para tirar o equilíbrio do jogador do Estudiantes que tinha a iniciativa da jogada. A falta bem marcada e a primeira do jogo. Se crede, quem coopera cresce. Também conosco, Postos Rossul, em Rosário do Sul e Livramento, Academia AASM, na Rua Desandradas. A falta para o time do Estudiantes foi o João Fernandes. A bola explodiu ali no jogador, Roberto. E vai para o escanteio. Um para o time do Talento. Seguida o Sidney analisa o jogo. O zero para o Estudiantes. A bola lá na área. Vai subindo de cabeça. Cabeçou e rebateu. O goleiro voltou para Marcos Vinicius. Este puxada afasta o Fernando duas vezes. Sobrou para o João Fernandes. Bateu alto para fora pela linha de fundo. Goleirão Fernandes em duas oportunidades. Afastou. Mas a bola sobrou para o jogador do Estudiantes. O Estudiantes não aproveitou. Sidney. É, tenta esboçar essa pressão o Estudiantes. Depois de sofrer o gol, tenta imediatamente reagir no jogo. Mas encontra um talento forte carregado, bem postado. Um time que fecha bem o centro do campo. Impede a infiltração da equipe do Estudiantes. Se sobra esse chute de média e longa distância. Embora tenha um especialista, que é o João Fernando. Mas o Estudiantes precisa caprichar nessa finalização. É verdade. Mais uma tentativa lá pela direita do Jason. Bateu forte por cima da goleira do Fernando. Fernando sai jogando lateralmente. A bola para o Matheus. Matheus mete uma bola alta aqui na frente, tentando o Alex. Alex tenta chegar. A bola foge e vai para fora. A lateral já cobrada ali pelo jogador Marcos Vinicius. Vinicius com o Jason. Jason com o Rodrigo Cunha. Estamos com oito minutos e trinta do primeiro tempo. No placarão para o Talentos. Óticas Ricardo. Zero para o Estudiantes. O gol foi do Matheus. Bola para o Jason. Passa pelo primeiro adversário. Dá uma bola apertada para o Zidane. Na dividida. Na sobra. Ela vem para o Rodrigo Cunha. Que recua para Marcos Vinicius. Domina. Pede a presença de alguém. Faz a abertura de jogada para o Jason. Além pelo setor de aula direita. No centro para o Zidane. Pede a bola aqui o Rodrigo Cunha. Aqui pela esquerda. Zidane vai evoluindo. Pedala na frente do adversário. Perdeu tempo. Agora sim dá o passe ali para o Rodrigo Cunha. Que vai evoluindo. Sai da esquerda para o centro do campo. Mete o passe lá na direita. A bola vem para a Jason. Que recua para Marcos Vinicius. Abertura de jogada aqui na esquerda para o Zidane. Marcação ali é do Júnior Zidane. Tenta meter uma paralela. A bola na esquerda. A bola para o João Fernando. Bateu cruzado. Opa! Bola perigosa. Goleirão Fernando fez golpe de vista. Quase deu mal nessa aí. Hein, Sidney? É, e se o Jefferson fecha nessa bola, nessa chute diagonal do estudiante, ele faria o gol, Ângelo. Deu sorte a defesa e o goleiro Fernando da equipe do talento Oticas Ricardo, que o centroavante da equipe do estudiante não teve essa percepção do lance. Se não, ele faria o gol. É, só para uma verdadeira aragem aqui no campo principal do Clube Caixiral. Estamos acompanhando o campeonato interno. Futebol sete, bola rolando. Força livre, um para o talento. Oticas Ricardo, zero para o estudiante. Que belo lançamento. João Fernando, grande defesa do Fernando. Afastou o perigo. João Fernando tentava abastecer alguém pelo comando. Mas o goleiro estava atento, fez a defesa. A bola veio para Roberto. Roberto deu o passe pela jogada para o Alex. O Alex chutou em cima do Geise, que roubou a bola dele. Vai subindo. Ele está ainda metendo a bola lá na direita para o João Fernando. Chegou por ali, no atalho, o Rodrigo. Uma chuta de... Opa, coitado por ali, hein, Paulo Viana? Paulo Viana meio que... Ele tropeçou nas próprias pernas, hein, Sidney? É, o gramado tem aquela irregularidade ali na área, Ângelo. E aí pode enganar o goleiro. Tem que ficar atento. O Paulo Viana é acostumado aqui com a sede campesta do Cachiral, mas tem essa mudança aí no gol. Os goleiros ainda se adaptando. Exato. Interaja junto conosco. Envie a sua mensagem, o seu comentário. Bola para Roberto. Roberto domina. Pede a bola ao Júnior e recebe. Domina aqui pelo setor esquerdo. Vai na tentativa ao Júnior. Roubou a bola ao Estudante com o Zidane. Zidane na velocidade, na força física. Vai levando. Roberto protege. Zidane se atrapalhou. Essa condução de bola em demasia só pode resultar nisso aí, hein, Sidney? É, ele tinha duas opções. Virar essa bola para o João Fernando ou tabelar com o Jefferson. Ele acabou carregando demais e ela escapou do seu domínio. Mas é verdade. Um abraço aí para o Alessandro, o presidente ali do Mônaco, que trouxe o bebê no colo. Que coragem, hein, Sidney? É, exatamente. Que atrase você aí, Sidney. Exatamente. Já fiz uma foto, inclusive, da menininha ali do Alessandro e a sua esposa. Ela está bem abrigada, mas tem que ter coragem para trazer. É um bebê ainda e nessa temperatura não é muito recomendado tirar para o frio. É, estamos aguardando aí o chocolate quentinho. Será nos oferecido pela direção aqui do Clube Caixeira. Aquele chocolate quentinho, uma brunha de milho. Você que está saltitando, está com frio, rapaz? Estou mesmo movimentando aqui, Ângelo, para deixar a temperatura do corpo aí, bem na temperatura, para combater essa aragem. É verdade. As imagens são do nosso cinegrafista Olhos de Lince, o Aislan Ávila, que não perde um detalhe aqui do Campo da Campestre do Clube Caixeiraal. No placar um para o talento, óticas Ricardo. O gol foi do Matheus, zero para o estudiante. Estamos com 12 minutos e 20 deste primeiro tempo. Conosco, Casa das Lâmpadas, ali na rua Silveiro Martins. Também conosco, Casa dos Colchões, na rua Uruguai. E Casa dos Troféus, na Vasco Alves. A bola com o João Fernando. Opa, não era o Jason. Roberto entrou meio truculentamente para cima do adversário e fez a falta. E a falta foi bem marcada para o Roberto, com a força excessiva ali, passou a perna no Jason, roubou a bola, mas não foi da forma correta. A falta marcada. Estudiantes no ataque. Pois é, a bola com o Rodrigo Cunha. Cunha domina, evolui, tenta passar pela marcação do Rodrigo. Bateu cruzado. Cunha cruzado, afastou o Matheus de dar um balão, isola. A bola sobra ali para o Jason. Jason tenta meter uma bola lá na frente, afastou o goleiro Fernando. Fernando sai jogando com o Júnior, de muita movimentação. O garoto Júnior, a bola vem para o Rodrigo. Rodrigo recua, a bola por ali, pelo setor esquerdo. A bola vem para o Júnior. Vai evoluindo o Júnior, deu o passe ao Bruno. O Bruno correu lá, quem recebe aqui é o Rodrigo. Recua, a bola para o Matheus. Matheus domina, tenta meter a bola para o Bruno. Bruno domina, ajeita o Bruno, tenta passar pela marcação do adversário. Vai para cima dele, por ali o Jason. Arbitragem está pegando falta do Jason em cima do Bruno. Falta para o time do talento. Está surpreendendo. E por que, Sidney Silva, este 1x0 em cima do Estudiantes? É, o talento foi o time efetivo. Aliás, é do talento, as duas principais chances de gol criadas. Na primeira, o Matheus fez o gol. E na segunda, o Palmeiras fez uma defesa. A equipe do Estudiantes tem o volume de jogo, tem a posse da bola, mas não consegue infiltrar na defesa da equipe do talento. Óticas, Ricardo. É um time que se defende muito bem e é um time rápido de contra-ataque. A equipe do Estudiantes precisa se movimentar mais, especialmente o seu quarteto ofensivo. O Jefferson, o João Fernando e também o Zidane. Agora, uma discussão ferrenha ali entre o Jason, me parece, e também o João Fernando. Parece que houve um desentendimento ali na equipe do Estudiantes. É, vamos com calma, rapaziada. Tem muito jogo pela frente. Estamos com 13 minutos e 53 segundos do primeiro tempo do placar. Um para o talento, óticas. Ricardo, gol foi do Matheus. Zero para o Estudiantes. Jogo este pela força dele. E você está acompanhando tudo, tudo com a TV Web Cidade 10, através das nossas plataformas, o nosso canal no YouTube, também pelo Facebook e o Instagram. Além, evidentemente, do nosso site. Interaja junto conosco, envia sua mensagem, faça seu comentário e nós estaremos felizes em receber a sua participação junto conosco. Desde a sede campestre do Clube Caixiral, uma parceria que tem tudo para dar certo nesse verão 2018, 2019. TV Web Cidade 10 e Clube Caixiral. Ducati Seguros, ali na Avenida 24 de Maio. Também conosco, Barraca Severo, na Avenida Tamandaré. Companhia do Celular, retífica de motores e bombas injetoras, Ever Diesel. Ali na Avenida, João Goulart. Grande abraço. Vamos para o jogo. A bola vai rolar. Falta para o time... Troca. Do talento. Sim, Sidney? Troca na equipe do Estudiantes, o Tainan, com a número 15, no lugar do Rodrigo Cunha. Ok, Tainan, camisa número 15. A bola para Jefferson, ajeitou para Tainan. Tainan tenta meter o passo para Jefferson, vai o Bruro, a bola para Tainan. Tainan caiu, que houve a falta. Tem pressão que ela saiu, o Tainan levou ela no... Deu uma de artista por ali, hein, Sidney? É, dividia com o Rodrigo, mas para mim foi um lance legal. Mas o Anderson Borges estava com uma visão muito melhor que a nossa, que o Ângelo... E acabou marcando a falta. É, espertamente, ali o Tainan, que é Matungo Veri, em matéria de futebol, coloca a mão no tornozelo. Está sentindo, Sidney? Trinta segundos e o Tainan já está sentindo. Malandragem, hein, manequinho? A bola para o Tainan. A arbitragem autorizou a bola do Tainan. Tainan para o Jason. Ele tentou a abertura de jogada aqui para o Marcos Vinícius. Fazer uma bola que veio com muita força, foi para o lado. Lateral de defesa para o time do talento, Óticas Ricardo. Quinze minutos no primeiro tempo. Um para o talento, Óticas Ricardo, zero para o Estudiantes, sim. Mais uma troca aí na equipe do Estudiantes. O Anderson Maico, camisa número quatro, foi para o jogo. Ok, Anderson... Anderson Maico, é isso, Sidney? Isso, perfeito. O Anderson apenas. Tá, camisa número? Quatro. Quatro, perfeito. Ok, a tentativa ali do Roberto. Chegou a sair, saiu a chuteira ali, o calçado do Roberto. A bola veio para o Júnior. Divide por ali com o jogador de Estudiantes. Afasta o Anderson Maico, mete a bola para fora. Vai calçar a chuteira ali, o jogador Roberto. Dezesseis, não, dezesseis ainda não. Quinze minutos e quarenta e cinco segundos. Um para o talento. O gol foi do Matheus, zero para o Estudiantes. Bola vai lá na frente para o Jefferson. O Anderson divide com ele por ali. O camisa número quinze. Quinze. Entrou no time do talento. Quem é ele, hein, Sidney? Camisa número quinze. É a nova atração no time do talento. Seguindo o Sidney, me informa. Anderson, repito. Anderson, repito. Camisa número quinze. Ok, como já tem um Anderson, vamos de repito. Camisa número quinze. A bola vai para fora, lateral, bola aqui pela esquerda. Lá próximo do escanteio, favorecendo o time do Estudiantes. Quem se apresenta para fazer a cobrança é o Zidane. Zidane ajeitou, olha para o Jefferson, domina, protege com o corpo. Roberto vai para cima da marcação. A bola vai para fora. É esse escanteio que está pegando a arbitragem. Escanteio para o Estudiantes, aqui pelo setor de à esquerda. Conosco, desde a sede campestre do Clube Cachiral, Gata e Zapata e Zapatodos, ali na Rua dos Andradas também. O restaurante Dom Cajane, no Largo, o Golino Andrade. E Centro Elétrico, ali na Rua Prefeito, o Golino Andrade. Lá para a bola, o time do Estudiantes. Vai colocar essa bola lá na área, um a zero para o talento. A bola na área, afastou o Bruno, sobrou para o Júnior. Ele é baixinho, divide com o adversário, afasta o Bruno, dá um balão. Mete a bola lá no campo de defesa do time do Estudiantes. Sai para a bola o Paulo Viana. Viana chama o Zidane para o jogo. Zidane vai subindo, ajeita para a Tainan. Tainan tem lá na direita o Jason pedindo a bola, recebeu o Jason. Bem na metade do campo, vai o Jason andando lentamente. A bola vem atrás ali para o jogador que é o Anderson Maicon. O Maicon domina, dá o prazo para o Jason. Domina, atrasa para o Zidane. Deixa a bola correr até o Marcos Vinícius. Vinícius, um para o talento, zero para o Estudiantes. Primeiro tempo, 17 com 30. A bola para o Jason. Domina lá pela direita, tenta ali no centro do campo a bola para a Tainan. Tainan recua para o Jason. Dominou, bela abertura de jogada, não. O Marcos Vinícius pediu na frente e o Jason meteu atrás. Lateral para o talento. O time do Estudiantes tenta tomar conta do jogo. Seguindo o Sidney fala, preparou o Alex, dominou, ajeitou para o Roberto. Dominou lá pelo setor esquerdo. Domina o Roberto, pede a bola atrás. Preparou, pedalou na frente do adversário, evoluiu, ajeitou para o Alex. E recua, prepara, bate de longe para fora. Pela linha de fundo, tentativa do Anderson. Repito, pegou mal, mas o Roberto fez uma bela jogada. É isso, Sidney? É, a parte externa do pé, mas bateu com muita curva, Angelo, tirando essa bola do gol do Paulo Iveriana. Mas uma bela chegada da equipe do talento, Oticas Ricardo, que segue sendo a equipe mais incisiva. A equipe do Estudiantes tem a posse, tem o domínio, até tenta pressionar, mas não tem chance de gol, Angelo. Está precisando melhorar essa sua produção ofensiva para buscar aí, ter uma chance maior de buscar o empate. Pois é, mas e por que que não dificultou a vida do goleiro Fernando, o time do Estudiantes? Qual é a dificuldade? É a boa marcação do talento ou o time do Estudiantes não está criando quase que nada nesse primeiro tempo? É, duas coisas, Angelo. Obviamente que existe um adversário que se fecha bem, mas está faltando movimentação do meio para frente, a equipe do Estudiantes para produzir um pouco mais. Está produzindo muito pouco para chances de gol ao gol do Fernando. Perfeito, a bola para o Tainan, Tainan domina, faz a abertura de jogada aqui para o Anderson, Anderson domina, pede a bola lá no outro lado, Zitane, ele tem a bola pelo campo de defesa, faz o passe para o Tainan, Tainan mete ali na frente para o Jefferson, chegou o Bruno na cobertura, a bola sobrou para Marcos Vinicius, tentou driblar, vai para o fundo do campo, sai na cobertura para o Leo Matheus e tal qual um cachorro raivoso me deu a bola para fora. Agora, é um escanteio agora pela esquerda na tentativa do Jefferson, a bola bateu no Matheus, é mais um escanteio para o time do Estudiantes que não consegue produzir, evidentemente incomodando o goleiro Fernando, que quando foi chamado a intervir, como agora o fez com qualidade, dá um tapa na bola e afasta o perigo, lateral aqui pela esquerda, vai para a cobrança, o Jefferson ajeitou ali para o Anderson, ele é grandalhão, protege e vai para cima dele o Bruno, ainda antes ajeitou para Jefferson, divide com ele o Matheus, a bola sobra para o goleiro Fernando, vai para a devolução, 20, 20 minutos cravados do primeiro tempo, 1x0 para o talento, e chega cabeceando por ali o Jason, essa bola vinha cobrindo o jogador do Estudiantes, se sobrasse na frente para o Alex, seria uma boa, hein, Sidney? Sem dúvida, e foi providencial o Jason, porque essa bola já passava dele, e ele conseguiu desviar para a lateral, é lateral do Ricardo, e boa tarde. Vai para a cobrança o Júnior, lançou forte com as mãos na frente, sobe o Zidane, afasta de cabeça, a bola vem para o Matheus na cobertura, está muito bem o Matheus e o Bruno, marcação do talento, você é firme e forte ali atrás, hein, Sidney? É, tem uma consistência defensiva com esses dois jogadores, e o Matheus ainda se sai para o jogo, né, tanto que ele é o autor do gol, que vai dando a vitória ao talento, ótimo, às vicais. Pois é, a bola sobrou para o João Fernando, o João Fernando tentou, passa para o Zidane, a bola veio com muita força, e vai para fora, TV Web, Cidade 10, eu sou o Ângelo Roberto Pinheiro, junto com o Sidney Silva, o Aislon Ávila e o Gisnei Dávila, estamos direto desde a sede campestres do Clube Caxeiral, contra-ataque do talento, mas o Zidane rouba a bola, dá a passe para o João Fernando, divide com ele o Roberto, outro jogador que está muito bem no jogo, muita movimentação, e está dificultando as ações dos estudiantes. O Roberto e o Júnior são jogadores de criação da equipe do talento, óticas e cabe, estão fazendo um bom papel. É, um chute de longe, com força do Jason, a bola bateu nas pernas do Matheus, protegendo o seu goleiro Fernando, sim. Troca na equipe do Estudiantes, Jefferson deixa o campo, e entra o experiente Fernando Mamadeira, camisa número 14. Ok, Fernando Mamadeira foi para o jogo, tentar resolver as coisas, a bola para o Júnior foi derrubada, é falta, falta, falta em cima do Júnior, a bola foi do Anderson, qual é a camisa do Mamadeira, hein, Sidney? 14. Ok, vamos para o final do primeiro tempo, 22 minutos, um para o talento, óticas Ricardo, o gol foi do Matheus, zero para o Estudiantes, e sobra aquela brisa gelada, mais uma vez, uma noite fria, temperatura baixa, típica para o mês de dezembro, a bola do Júnior, ajeitou aqui na direita a bola para o Matheus, Matheus mete uma paralela para Roberto, sofre a carga do Zidane, a bola para o Zidane, Zidane, para a Mamadeira, a Mamadeira tentou devolução lá na frente para o João Fernando, chegou no carrinho por ali, o João bateu, gol! do Estudiantes João Fernando, num golaço aqui pela esquerda, encobriu o goleiro Fernando, a bola foi para o fundo das redes, no finalzinho do primeiro tempo, 22 e 50, João Fernando, que golaço 1 a 1 no placar, Sidney. Contra-ataque puxado com velocidade, enfim, uma jogada com velocidade, que pegou a defesa da equipe do talento, Oticas Ricardo, fora de posição, essa bola chegou no João Fernando, que abriu ela, um pouquinho para a esquerda, e soltou a bomba de perna esquerda, para empatar o jogo 1 a 1. Pois é, zero cronômetro, Sidney Silva, você conversa com quem aí no campo de jogo? Um para o talento, Oticas Ricardo, um também para o Estudiantes. E com o Roberto, deu uma boa movimentação ali no meio campo, perto, que vivencia até o finalzinho, esse descuido aí acabou pagando o preço. Pois é, a gente estava bem, estava acertando a marcação, mas num erro de contra-ataque, a gente tomou agora, no segundo tempo, fazer a mesma coisa, é jogar com movimentação, e marcando do jeito que a gente estava marcando no primeiro tempo. Perfeito, Roberto, jogador da equipe do talento, Oticas Ricardo, nesse final de jogo, um a um, com a equipe do Estudiantes, categoria Força Livre. Perfeito, Sidney Silva, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tomar um chocolate quente por aqui, e na sequência, vem aí o comentário de Sidney Silva. TV Web Cidade 10, a pioneira sempre, sempre valorizando as coisas da terra. A TV Cidade 10, parceira TVE, valoriza o que é nosso. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui. Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade, com uma equipe que é nota 10. É a TV Cidade 10, levando Livramento e Ribeira para o mundo. Uma TV sem fronteiras. Coleção Verão 2019, Gato e Sapato e Sapa Todos. Confira as novas tendências sem abrir mão do conforto. Crediário próprio, fácil, fácil, em até cinco vezes, ou nos cartões credenciados. A maior variedade de calçados da fronteira. Verão 2019, Verão 2019, Gato e Sapato, sapatodoso, a seus pés. A Recofrã é delícia. É qualidade, atendimento e preços imbatíveis. Que delícia a Recofrã. Para uma refeição deliciosa, encontre os ingredientes na Recofrã. São quatro lojas para facilitar a sua vida e oferecer a você, cliente, um excelente atendimento com o que existe de melhor em variedade e qualidade dos produtos. Comprar bem é comprar na Recofrã. A Recofrã é delícia. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. No Centro Elétrico, você encontra tudo na linha de materiais elétricos. Trabalha também com iluminações decorativas. Um setor completo para iluminar todos os seus projetos na sua casa ou trabalho. Estile e cores que acendem ambientes. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta do Centro Elétrico. Consulte e solicite orçamento. Aceitamos todos os cartões de crédito. Centro Elétrico. Confiança e qualidade. Rua Prefeito Ogolino Andrade 836. Telefone 55-3242-1187. Postos Roussul, a marca da confiança em combustíveis na fronteira, oferecendo produtos Petrobras com a qualidade que você conhece. Gasolina, álcool, óleo diesel e lubrificantes em geral, além de lojas de conveniência com tudo que você imagina. Postos Roussul, qualidade, agilidade e confiança. Postos Roussul em Santana do Livramento e Rosário do Sul, há mais de 25 anos ao seu lado. A Casa dos Colchões zela pelo seu sono e proporciona a você os melhores produtos em cama e mesa. Colchões das marcas Eval, Ecoflex e Gazin, lençóis e dredons Altenburg, cabeceiras e roupas de cama para desses, estão à sua disposição na Casa dos Colchões. Qualidade com preços especiais. E o pagamento você realiza em até 10 vezes os cartões. Venha para a Casa dos Colchões. Bons sonhos, começam aqui. Rua Uruguai, 1226, telefone 55-3243-4536. Na Casa das Lâmpadas, você encontra tudo na linha de material elétrico para a sua casa, apartamento ou escritório. Fios elétricos, lâmpadas luminárias, chuveiros, além de mão de obra especializada em alta e baixa tensão. Produtos com a qualidade de quem está há longos anos no ramo. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta da Casa das Lâmpadas. Consulte e solicite orçamento. Rua Silveira Martins, 381, telefone 3243-7699. Você está chegando em nossa cidade? Procura por um bom local para fazer as suas refeições. Dom Cagiani Restaurante Bar Café. Ambiente agradável, cardápio variado e um tempero sem igual para acompanhar toda a linha de bebidas. No café da manhã, no almoço ou no jantar, prefira Dom Cagiani. Cagiani Restaurante Bar Café, o endereço mais saboroso da cidade. Santana do Livramento Largo, o Golino Andrade, 126. Telefone 553241-100. Ok, estamos retornando ao vivo desde a sede campestre do Clube Caixiral, início do segundo tempo, Cidem Silva. Enquanto nós estávamos nos comerciais, o talento foi lá e faz o segundo gol. Agora, dois para o talento, óticas Ricardo, um para o estudiante. Análise do primeiro tempo, Cidem, e nesse início do segundo tempo, o talento já foi apresentando as suas credenciais e vence por 2 a 1. O talento, óticas Ricardo, Ângelo, aproveitou bem a oportunidade no primeiro gol. Um contra-ataque perfeito, o Matheus fez 1 a 0, depois a equipe se obtendeu muito bem. Na única falha, digamos assim, defensiva do primeiro tempo, acabou levando o gol do João Fernando. E responde muito bem, porque com 35 segundos de bola rolando na segunda etapa, o Roberto recebeu um cruzamento da direita e acabou fazendo o 2 a 1. que dá, novamente, a vantagem ao talento, óticas Ricardo, e joga a pressão, novamente, para cima do estudiante. Perfeito. Meus comentários de Cidem Silva. Imagens de Aislam Ávila. Estamos ao vivo desde a sede campestre do Clube Caxeral, acompanhando o Campeonato Interno de Futebol 7, talvez o mais importante da região da fronteira oeste e do interior do estado do Rio Grande do Sul, porque aqui estão envolvidos cerca de 700 jogadores, vários times, várias categorias, e mais ainda, aquele pessoal que trabalha na retaguarda dos times. Então é muita gente envolvida nesta competição. E agora, com a cobertura da TV Web, Cidade 10, a pioneira número 1, a bola para Zidane, Zidane não domina. Troca. Lateral, bola de defesa para o time do talento, o Aticas Ricardo, quem entra, quem sai e em que time? A equipe do talento, o Aticas Ricardo, o Sander, o garoto Sander, 16 anos, camisa número 2, foi para o jogo. Perfeito. Sander, camisa número 2, nova atração aí no time do talento do Sander. Sander para Roberto, domina, evolui, dribla o adversário, derrubado, é falta do Jason. Vai pintar cartão amarelo para o jogador do Estudiante, Zidane. É, o Roberto está ali infernizando a defesa da equipe do Estudiante. Já fez o gol de cabeça, agora fez uma bela jogada individual e só parou na falta do Jason. É uma falta frontal, o gol do Paulo Viana e o zagueiro da equipe do Estudiante tomou o cartão amarelo. Pois é, e o pessoal que está nas arquibancadas aqui do campo número 1 da sede campestre do Clube Caxeral, bem agasalhado e com aquele chimarrão, aquela água quente, preparou o Júnior, bateu, rasteira, uma bola perigosa, houve desvio ali do Zidane. É escanteio para o talento. Óticas Ricardo lá pelo setor de ala direita, ponta direita, vai para a cobrança o Júnior, vai lançar essa bola na área, a bola veio pelo alto, subiu e afastou por ali o Jason, a bola para o Anderson, para João, Fernando, abertura de jogada para o Zidane, domina o Zidane, trabalha com o pé esquerdo, preparou, bateu alto para fora pela linha de fundo. No contra-ataque, Zidane experimentou, mas errou o alvo. Essa bola subiu um pouquinho, fez uma bela iniciativa do Zidane, cortou para dentro, tentou surpreender o goleiro Fernando, a bola acabou subindo demais. Mas o Estudiantes, é só ataque, corre atrás do gol de empate. Pois é, e qual seria a estratégia, Zidane, na medida em que o talento encontrou um golzinho no início desse segundo tempo? Grande defesa do Fernando, e na sobra o próprio João Fernando chutou para a defesa do goleiro do talento, meteu para fora pela linha de fundo. O que precisa fazer o talento para jogar no erro do adversário, já que o Estudiantes vai vir para cima, hein Zidane? É, o talento, ótimo, Ricardo, certamente, Ângelo, vai manter a sua organização defensiva, que é um dos seus diferenciais no jogo, que se defende muito bem. E, obviamente, que com o Roberto e o Sander, vai buscar essa jogada de contra-ataque, ocupar esse espaço que o Estudiantes vai deixar. O campo adversário vai fazer uma pressão, uma bafa na tentativa de novamente buscar o empate. O espaço vai aparecer. Ricardo precisa aproveitar. Perfeito, a bola para Zidane, Zidane para Jason, bateu, ouvi desvio, mas bateu na trave, não entra. Vem para Fernando, uma madeira preparou, ajeitou, chegou de trás, João Fernando bateu para fora, pela linha de fundo, do Blitzkrieg, do Estudiantes, para cima do talento, essa bola bateu no pé da trave, o goleiro Fernando ficou apenas assistindo, quase, quase, o Estudiantes busca o gol de empate. Sidney. Conclusão do jeito, ela desviu ali na barreira e encontrou a defesa na trave. O João Fernando bateu à direita do gol. É Blitz, é pressão, o Estudiantes, com empate, talento, ótimo, Ricardo, escapou por um trecho. Conosco, Senac, Recofran, Bicicletaria Silva e ótica Ricardo. A bola com o Tainan, faz a abertura de jogada aqui na direita, a bola vem para o Fernando, uma madeira domina, prepara, ajeita ali na frente, cortou o Bruno, Bruno para Roberto, dispara o Sander, meteu para o Sander, na velocidade sai o goleiro Paulo Viana para fazer a defesa. Viana sai jogando com o Jason, Jason mete o passe na metade do campo para o João Fernando, abertura de jogada na esquerda para o Tainan. Tainan de longe, com essa bola que vem para o campo de defesa com o Jason. Jason na direita para o Zidane, pede a bola ao João Fernando, uma madeira também está pelo centro, a bola vem para a madeira, deixou para o Zidane, bela abertura de jogada para o Anderson, preparou, bateu de longe, a bola explodiu no Roberto, contra-ataque do Sander, Sander vai para cima do Anderson, que recupera a bola para o Estudiantes, ajeitou para o Tainan, Tainan mais atrás para o Jason, Jason com o Fernando Mamadeira, TV Web Cidade 10, desde as sete campestras do Clube Cacheta da Bola, para o João Fernando, foi para o Flan, preparou, bateu cruzado, afasta por ali o Matheus, isola, mete lá no espaço vazio, ninguém chegou. Você não acha, Sidney Silva, que o time do talento está jogando um pouco, um pouco não, jogando muito atrás, apenas o Sander ali na frente? É, Angelo, obviamente que a pressão existe, mas não precisa recuar demais, a equipe do talento, ótico, que vai chamar o adversário para o seu campo. Então, se postar defensivamente, mais de meio campo, não, dentro da sua área praticamente. Perfeito, a bola do Júnior, o Júnior sofreu a falta, o baixinho ali, habilidoso, ele se move bastante no meio do campo, do time do talento, ótico, o Ricardo vai para a cobrança, dá falta o jogador Matheus, de pé direito, mete uma bola alta lá na frente, sobe o Sander, divide com o João Fernando, aliás, era o Jason, a bola sopra para Jefferson, Jefferson trabalha com o Rodrigo Cunha, coloca no peito, na grama, vai para a bola, o Rodrigo Cunha, trabalha com o Tainan, mais atrás ali para o Jason, pede a bola por ali, o João Fernando, mas a bola vem para o Tainan, tudo isso pelo campo de defesa do time, do Estudiantes, que está perdendo o jogo por 2x1, a bola do Tainan lá na frente, ajeitou por ali o Anderson, Anderson para Jefferson, fez o cruzamento, bola perigosa, quase, quase, pega o goleiro Fernando, desatento, e fora de posição, é esse, é exatamente, Angelo, ele deu sorte, porque essa bola, acabou quicando no gramado, e saindo para a linha de fundo, e não tinha nenhum jogador ali, da equipe do Estudiantes, o Estudiantes que, mexeu novamente na sua equipe, colocou mais um jogador de frente, o João, já te confirmo o nome dele, Angelo. Ok, conosco, Senac, Recofram, bicicletaria Silva, Ótica, Ricardo, Ervamate Verdinha, Centro Elétrico, Restaurante Dom Cagiani, Gato Sapatos, Zapatodos, Retífica de Motores, Everdizel, Companhia do Celular, Barraca Severo, Ducat Seguros, Casa dos Troféus, Casa dos Colchões, Casa das Lâmpadas, Academia ACM, Postos Roussul, e Sicred, equipe da TV Cidade 10 mobilizada para você, amigo web internauta, Sim, Sidney Silva, você fala... João Fabrício 19, é a novidade aí na equipe do Estudiantes. Repita, por favor, Sidney. João Fabrício 19. Ok, João Fabrício, camisa número 19, a nova atração no time do Estudiantes, está perdendo o jogo por 2 a 1. Angelo. Sim. Troca também na equipe do Talento, Ótica, Ótica Ricardo, Flávio, camisa número 4, foi para o jogo. Ok, Flávio, camisa número 4, é a nova atração aí no time do Talento, e quem é o número 15? Ah, eu repito, perfeito, Anderson, repito, a bola com o time. Flávio tem uma particularidade que você já já vai identificar aí na equipe do Talento, Ótica Ricardo. Ok, perfeito, ok, a bola vem ali para o jogador que é o João Fernando, João Fernando para o Rodrigo Cunha, deixou a bola fugir dele, repito, tenta meter uma bola na profundidade, e chega por ali, o João Fabrício recou de cabeça, a bola vem para o Paulo Viana, Paulo Viana sai jogando com o Tainan, Tainan e com o Rodrigo Cunha, recebe a devolução aqui pelo setor direito, mete uma enfiada de bola para o Anderson, que não domina a bola, sobra para o goleiro Fernando, jogados no segundo tempo, 11 minutos no placar, dois para o Talento, Óticas Ricardo, um para o Estudiantes, a bola vai para fora, camisa número 4 ali é o Flávio, deixa eu prestar atenção, o porquê que ele tem um diferencial, não sei se o Sidney se referiu, a que ele está jogando com a camisa para dentro do calção, qual foi o porquê que você falou que em seguida identificaria o Flávio aí, hein Sidney, qual é o detalhe? Chuteira multicolorida, exato, verde limão com laranja, exatamente, frutas cítricas na chuteira do Flávio, dois para o Talento, Óticas Ricardo, um para o Estudiantes, equipe da TV Cidade, em 10 mobilizada para você, amigo web internauta, as imagens de Aislan Ávila, reportagens e comentários de Sidney Silva, eu, Ângelo Roberto Miro, junto com o Sidney da Ávila, estamos agradecendo a você, amigo web internauta, que está conosco pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, bola vai para o alto, afastou de cabeça o goleiro, a bola chutada pelo Jefferson, explodiu ali nas costas do Matheus, dessa vez, quase, quase, o Estudiantes consegue uma boa jogada lá pelo setor esquerdo, estamos com 12 minutos e 30 deste segundo tempo, numa noite fria de dezembro, dezembro, 2 de dezembro, uma noite muito fria, mais uma, temperaturas atípicas para esta época do ano, a bola vai saindo pela linha lateral, poste de bola para o time do Estudiantes, seguindo o Sidney, analisa o jogo, quais as dificuldades que o Estudiantes está enfrentando, para tentar empatar e virar o jogo para cima do Talentos, a bola para o Júnior, Júnior tenta meter velocidade, dispara lá pelo setor direito, João Fernão tentou proteger, opa, foqueou por lá, jogada normal, desarbitragem, a bola vem ali do Flávio, o Flávio faz a abertura, aliás, não era o Flávio não, era o João Francisco, a bola vem ali para o João Fernando de cabeça, tenta lá na frente, afastou o Bruno, a bola sobra para o Tainan, Tainan meteu para o João Fernando, fuzilou, sobrou para o Jefferson, preparou, girou, a bola entrando, gol, do Estudiantes, Anderson, Anderson meteu para o fundo das redes, a bola pipocou dentro da área do Talentos, ninguém afastou o perigo, Jefferson chutou para o gol, a bola ia para fora, o Anderson meteu a bola para o fundo das redes, e gola tudo no placar, agora 13 com 45, 2 para o talento, Óticas Ricardo, 2 também para o Estudiantes, Sidney? É, o Estudiantes teve sorte e eficiência também, porque o Jefferson recebeu uma bola de costas para o gol, conseguiu girar, bateu prensado, e ela acabou sobrando livre para o Anderson, que apenas empurrou para o fundo da rede, empatando o jogo, buscou o seu gol o Estudiantes, pressionou o adversário, fez um aplite muito forte, e acaba novamente conquistando o empate, 2 a 2 no placar. Pois é, a bola foi lá no fundão, lá no fundão, atrás aqui, da goleira, à direita da tela do seu computador, que pancada do João Fernando, grande defesa do Fernando, colocou para escanteio a baleia no ângulo, Sidney? É, confronto dos Fernandos, o João Fernando soltou um chute do meio do campo, mas com força, ela fez uma curva e encontrou o ângulo esquerdo do gol da equipe, e o goleiro Fernando fez uma curva e voou lá no ângulo para fazer a defesa e salvar. Acabou sentindo o goleiro Fernando, grande chute do João Fernando, melhor ainda a defesa do Fernando, colocando para escanteio, 2 a 2 no placar, estamos com 15 minutos e 15, do segundo tempo, ao vivo, desde a sede campestre do Clube Cachiral, em mais uma noite fria, muito fria, todo mundo agasalhado aqui, nas arquibancadas, do campo número 1, da sede campestre do Cachicha, e sopra um vento frio, a temperatura baixa, mas o vento e a sensação térmica realmente despenca, a bola vai amanhã, a previsão é de 6 graus ao amanhecer, a bola vem ali para o jogador que é o Tainan, Tainan domina, deu outra dinâmica ao time do Estudiantes, a bola para Rodrigo Cunha, Cunha trabalha com o jogador Tainan, Tainan domina, prepara a jogada, dá o passe da esquerda aqui na direita, para o jogador, que é o João, o João Fabrício, meteu o passe para a Tainan, Tainan para a Jefferson, domina e volou, e Jefferson bateu de longe para fora, pela linha de fundo, vai para a devolução, goleiro Fernando, análise do jogo, o Sidney, 2 para o talento, Oticas Ricardo, 2 também para o Estudiantes. E apesar do empate, o Estudiantes não muda a sua postura, segue pressionando a equipe do talento, Oticas Ricardo, e o talento está procurando aí, aquela bola de contra-ataque, para fugir dessa pressão, e ainda apostar na vitória. Pois é, já falei isso aí, você já falou, acho que o time do talento, está muito atrás, está dando muita munição aí, para os estudiantes, e quem não procura, fazer o gol no adversário, acaba levando, a bola vem para Matheus, Matheus para Rodrigo, Rodrigo afastou, a bola vem para Roberto, se colocar na frente é uma boa, dominou o Roberto, protege, habilidoso, tenta passar pela marcação do adversário, a bola sobrou para João Fernando, entrou por ali, o Rodrigo fez a falta, falta do Rodrigo, para cima do João Fernando, vai para a cobrança, João Fernando, vai para a bola João Fernando, 2 a 2 no placar, 17 minutos do segundo tempo, vai para a bola João Fernando, a bola que está ali pertinho, da altura da linha divisória do campo, mas ainda, pelo campo de defesa, vai para a bola João Fernando, prepara, ajeita, faz a invenção de jogada aqui na direita, a bola para João Fabrício, Fabrício tentou no meio, a bola vem para Jefferson, prepara a jogada, corta por ali o Júnior, vacilou na frente do Jefferson, e faz a falta, que bobagem, hein, é um lugar para se driblar, não é um lugar para se brincar, o Júnior acabou correndo risco, e pegou um preço alto, é uma falta frontal, o estudiante tem dores, para daí, toda virada. Pois é, dali tem que afastar o perigo, não dá para vacilar na frente do adversário, falta frontal, vai para a bola aqui, o Anderson, que fez o gol de empate, tenta buscar o seu segundo golo, e o terceiro golo, que seria o gol da virada do estudiante, para cima do talento, ótica, Ricardo, vai para a bola o Anderson, mas o Tainão ajeitou, preparou o João Fernando, não, coisa feia isso aí, Cisne, o Anderson inclinou o corpo, achou ele que ia ser o cobrador, o Tainão dá um passe, rolando a bola para trás, o João Fernando pegou embaixo dela, nenhum perigo contra o goleiro Fernando, do time do talento. É, deu uma isolada, e perdeu uma chance clara, e a equipe do estudiante da virada, tem jogadores que batem bem na bola, mas o João Fernando, que é o principal deles, dessa vez foi infeliz. Mas é, mas o time do talento está pedindo para levar um golzinho, hein, não tem ninguém lá no campo de ataque, só se defende, a bola para o João Fabrício, preparou, bateu cruzado, o Matheus dá de rosca, na orelha da bola, e quase faz contra, Cisne. É, o Fernando se assustou ali, com a postura do Matheus, tocou na ponta do pé esquerdo ali, um, dois, e para a equipe do estudiante. Pois é, eu acho que tem um ferro aí, fazendo alguma interferência no seu microfone, hein, Cisne, está todo instante se cortando, a bola vai lá na frente, preparou, recebeu a devolução, o Jefferson evoluiu, ajeitou atrás, Anderson bateu, rebateu, defendendo o goleiro Fernando, voltou para o jogador, Tainan, Tainan meteu, passa para o João Fernando, tentou lá na frente, chega Matheus, e de bico, afasta o perigo, a pressão é total dos estudiantes, a bola vem para Rodrigo Cunha, dominou, preparou, bateu de longe, mal para fora, pressão total dos estudiantes, o time do talento, renunciou a atacar, só se defende, e aí, Cisne. É, é uma postura perigosa, Angelo, porque você vai se pressionar, do tempo todo, até o final, e, a qualquer momento, pode sofrer o gol, precisa, adiantar o seu time, tirar o time de trás, para respirar mais aliviado. Pois é, a bola vem aqui na direita, a bola para o João Fernando, experimentou, bateu no canto, que bola, perigosa, e o João Fernando, sai se lamentando nessa aí, é isso, de novo. É, ele buscou o canto esquerdo, ali, do goleiro Fernando, mas a bola acabou saindo, à direita, ali, Angelo, não teve, a precisão, que esperava o João Fernando, em mais uma tentativa, do estudiante. Conosco, Senac, Recofran, é delícia, bicicletaria Silva, ótica Ricardo, Erma Mate Verdinha, e centro elétrico, a bola vai na frente, vai sobrando para o Jefferson, preparou, afastou o Bruno, Mas o time do talento, o que é? Tá faltando condicionamento físico Ou tá faltando aquela autoestima Acreditar que pode vencer o adversário É, tá faltando sim Precisa arriscar um pouco mais Precisa ter audácia nesse momento Precisa ter uma postura Que você tem interesse De buscar o gol É, Matheus deu uma bola forte Mesmo assim, o Roberto chegou, fez o cruzamento Houve desvio ali no jogador Do Estudiantes contra-ataque A bola do Tainan, Tainan para João Fernando Chegou no carro Opa, Matheus Jogada desnecessária Essa aí, hein, Cid É, um carrinho temerário ali O João Fernando acabou pulando pra não se machucar E o Matheus acabou fazendo a falta E tomando o cartão De entrar sim, é muito forte Pega um jogador com o pé No chão, com a perna no chão Pode machucar Não pode não, é lesão grave na certa Vai pra bola quem? O João Fernando é de longe Mas ele pode tentar o chute direto Vai pra bola o João Fernando Arriscou, pegou muita força Mas pouca direção Estamos aí com 21 minutos e 40 do segundo tempo No placar 2x2 Tudo indica que vamos para o empate Neste jogo pela força livre Vai pra bola aqui, o Bruno Prepara-se, Bruno Vai meter lá na frente Bateu direto A bola vem nos pés do Roberto Domina Tenta meter velocidade Roberto aqui pelo setor esquerdo Pedalou na frente O adversário vai pro fundo Dribla o adversário Ainda Roberto fez cruzamento A bola para o Alex dominou no peito Vai girar Perdeu tempo A bola para o Roberto Bateu em cima da marcação Mas perdeu tempo No cantinho O Vianna não quis se comprometer E colocou a bola para esse canteio Vai para a cobrança O Júnior É lá pelo setor direito Vai colocar essa bola Na área do adversário A bola vem embaixo Para Roberto Mala Executada Mas mesmo assim Houve desvio Essa bola tem que vir Pelo alto É, Cisne É, a cobrança do lateral Com a mão Facilita, né Essa Esse tiro de canto Aí com mais precisão Exato A bola vai sobrando Para a linha lateral Poste de bola Para o time do talento Óticas Ricardo Aqui pelo setor esquerdo Estamos com 23 minutos E 15 Desse segundo tempo Vamos para o final do jogo 2x2 no placar A bola vai lá na área Vai lançar o Júnior Lançou lá na área Subiu o Matheus Dividiu com o adversário A bola vai sobrando Para o contra-ataque Dois estudiantes Bola com o Jefferson Mete uma bola Que sobe E afasta de cabeça Por ali o Flávio E mete a bola Pela linha lateral 23 minutos e 30 Estamos indo para o final do jogo 2x2 no placar A bola vai lá Na esquerda Para o Rodrigo Cunha Cunha levanta a cabeça Mas prefere conduzir a bola Passa pelo primeiro adversário Perdeu para a Júnior Ninguém do talento Ali na frente A bola vai para a cobrança Do lateral Do João Fabrício Ajeitou a bola para a Tainan Tainan domina Pelo campo de defesa Domina a Tainan Ajeitou ali para o Rodrigo Cunha Que devolve para a Tainan Que avança No campo de jogo Abertura para o João Fernando Prepara-se João Fernando O tempo foi andando E depressa A bola vinha ali Para o jogador Ajeitou para o João Fernando Bateu Grande defesa Do Fernando Contra-ataque do talento A bola para o Alex Alex dominou Preparou Perdeu o tempo Meteu de três dentes Para a Roberto Pegar uma boa Dominou Preparou Dentro da área Ajeitou para o Alex Corta por ali O jogador Que era O João Fabrício A bola para o João Fernando Meteu para O Anderson Proteção do Bruno Vai para o flanco O Anderson Bruno divide com ele A bola não saiu Ainda o Anderson Preparou Evoluiu Foi para o flanco Atrasou a bola de graça Para o Júnior Júnior domina Mete velocidade Na jogada Tenta passar pela marcação Da adversária Deu de graça A bola para o Rodrigo Cunha Preparou Bateu Rebateu O goleiro Voltou Prepara Chuta para fora Pela linha de fundo O João para o Fabrício Mas é a terceira vez Que o Júnior está jogando Errado E dá a chance Para o Estudiantes Passar na frente Do placar É, agora cai o jogador Mateus Vai receber o atendimento Aliás, é o Júnior Que cai Na dividida Ele acabou Se complicando Mas prendeu Novamente Demais A bola E perdeu A chance De um belo Contra-ataque Para a equipe Do Talento Óticas Ricardo Um bombardeio Do Estudiantes Faltou um pouco Para fazer Aí o Terceiro gol O gol Dá virada O Estudiantes Arrisca mais Talentes Até Teve dois Contra-ataques A seu favor Mas não aproveitou Exato Vinte e cinco minutos E trinta Do segundo tempo No placar Dois a dois Vai para a bola O Matheus Lança lá na frente A bola para o Alex Dentro do domínio A bola vai fugindo Do contrário dele João Fabrício Facilo O Alex Vai para cima dele Joga errado Joga para o centro Do campo Mesmo assim Adiantou Perdeu a bola Ali para O time Do Talento Bateu Espanha Na Paulo Viana Opa Penalidade Pede máxima Contra o Estudiantes Jefferson coloca a mão na bola O Anderson Borges Marca o pênalti Amarelo A vida do jogador E do Estudiantes E agora Sidney Pois é Temeralha Jogada Aliás Uma jogada infantil Do jogador Da equipe Do Estudiantes Ele foi para a dividida Levantou O pé demais Ali O Angelo também Acabou tocando Com a mão na bola Não teve alternativa A arbitragem Era o Jefferson Estava dando lá Uma de defensor Ele acaba Fazendo aí O pênalti E dando a chance Do Talento Só de Caso Ricardo De vencer O jogo Nesse final Pois é 26 minutos E 30 Deste segundo tempo Penalidade máxima Contra o Estudiantes Vai para a bola Quem? O Bruno Sidney Camisa Número 8 As costas Do time do Talento Óticas Ricardo Vai para a bola Bruno Correu Preparou Bateu Gol 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 Do Talento Óticas Ricardo Bruno Cobrando o pênalti Aos 27 minutos Do segundo tempo Três Para o Talento Dois Para o Estudiantes Finalzinho do jogo Sidney Chute de segurança No meio do gol Paulo Vianna escolheu O canto esquerdo A bola acabou passando Bruno Faz o terceiro E garante a vitória Do Talento Zero cronômetro Agora o João Fabrício Chuta a bola No árbitro E é expulso Do jogo Sidney Silva É perfeito Não precisava ter tomado Essa atitude Conversar aqui com Jogadores da equipe Do Do Talento Conversar aqui com O Bruno O autor Do gol Sai bastante Dado aqui Jogadores Bruno Uma vitória E conquista Uma vitória importante E você Convertendo o pênalti A gente jogou Todo jogo Compactado Marcando Todo tempo Pensando sempre Na marcação O time deles Tem mais movimentação Mais técnica Então a gente Procurou bastante Marcar o jogo E sair numa bola E aconteceu que Entrou Entrou né Três bolas Graças a Deus E é isso aí Saímos com a vitória Em cima dos estudiantes Perfeito Obrigado O jogador da equipe Do Talento Óticas Ricardo Converteu o pênalti Vitória por Três a dois Três vezes na frente Da equipe do Estudiantes Do Talento Óticas Ricardo E acaba beneficiado Com o pênalti No final Um pênalti Aliás Muito bem cobrado Pela arbitragem O pênalti aconteceu Em prudência Do jogador Do Estudiantes E o Talento Óticas Ricardo Conquista Sua primeira vitória No campeonato Ângelo Perfeito Sidney Silva Um grande abraço Para você Com a sua participação Estamos encaminhando Encerramento E mais uma transmissão Ao vivo Da sua Da nossa TV Web Cidade 10 Desde as sete campestras Do Clube Caixera Hoje Acompanhamos dois jogos Pela categoria De veteranos A vitória foi do Gaúcho A quatro a um Em cima do Camarões E agora na sequência Você acompanhou Junto conosco Pela Força Livre A vitória A vitória foi do Talento Do Facebook Do Facebook Do Instagram Do Facebook e do Youtube Além naturalmente Do nosso site Prometendo mais futebol E futebol de qualidade Até uma próxima oportunidade É a TV Cidade 10 Levando Livramento E Ribeira Para o mundo Uma TV Sem fronteiras Coleção Verão 2019 Gato e sapato E sapatodos Confira as novas tendências Sem abrir mão do conforto Crediário próprio Fácil Fácil Em até cinco vezes Ou nos cartões credenciados A maior variedade De calçados da fronteira Verão 2019 Gato E sapato Sapatodos A seus pés Para uma refeição deliciosa Encontre os ingredientes Na Recofran São quatro lojas Para facilitar a sua vida E oferecer a você cliente Um excelente atendimento Com o que existe de melhor Em variedade E qualidade dos produtos Comprar bem É comprar na Recofran A Recofran é delícia Aqui no Cicred Fazemos juntos Investindo na poupança O associado participa Dos resultados Fortalece a sua cooperativa E incentiva o crescimento Da sua região Traga a sua poupança Para o Cicred E venha crescer com a gente No Centro Elétrico Você encontra tudo Na linha de materiais elétricos Trabalha também Com iluminações decorativas Um setor completo Para iluminar Todos os seus projetos Na sua casa ou trabalho Estilo e cores Que acendem ambientes Tranquilidade total Quando o assunto Quando o assunto for eletricidade Onde que é o que é o que é o que é o que é a melhor O que é a melhor Na Casa das Lâmpadas você encontra tudo na linha de material elétrico para a sua casa, apartamento ou escritório. Fios elétricos, lâmpadas luminárias, chuveiros, além de mão de obra especializada em alta e baixa tensão. Produtos com a qualidade de quem está há longos anos no ramo. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta da Casa das Lâmpadas. Consulte e solicite orçamento. Rua Silveira Martins 381, telefone 32437699. Você está chegando em nossa cidade? Hoje, procura por um bom local para fazer as suas refeições. Dom Cagiani Restaurante Bar Café. Ambiente agradável, cardápio variado e um tempero sem igual, para acompanhar toda a linha de bebidas. No café da manhã, no almoço ou no jantar, prefira Dom Cagiani. Cagiani Restaurante Bar Café, o endereço mais saboroso da cidade. Santana do Livramento Largo, Ugolino, Andrade, 126. Telefone 553241-100. A aquática de ab�무ação vaiziar o lugar gostoso. A aquática de abiral, que amém se sabe. A quática de abril, que amém. A aquática de abril, que amém. A mute지ável, que amém. Cafe de abril, que atwedene leitura.